Bem-vindos a mais um episódio, hoje com a minha dermatola, a Rafa vem fazer um tour no meu banheiro. Gente, se vocês encontraram um banheiro que tem mais skincare do que esse, vocês me avisam, porque olha, esse aqui ninguém vai superar, vamos virar aqui pra mostrar um pouco, fazer um tour nesses cosméticos, a Rafa tem muita coisa, olha isso! De onde você quer começar? Bom, Rafa, ó, vamos fazer uma perguntinha básica, já que a Rafa é dermatola, vamos usar e usar muito da experiência dela. Me mostra um pouco, assim, uma rotina da manhã, assim, os primeiros, qual o seu tipo de pele? O meu tipo de pele é mista. Mista, né? A maioria dos... A minha também é mista. É, acho que a maioria dos brasileiros tem a pele mista, né? Me mostra um pouco como é a sua rotina da manhã com uma pele mista. Eu vou sempre sentindo, assim, mais minha pele, porque tem períodos que ela tá mais seca, então eu vou... Por exemplo, no momento que tá mais oleosa, tá mais calor, a gente tá no... Agora que é verão, vai ficar mais oleosa, né? E aí eu dou preferência pra produtos mais leves, protetor solar mais leve, então uma rotininha mais clean, até mesmo pra aguentar o dia todo com o protetor, a maquiagem, tudo certo. Qual é o primeiro produto que você usa pela manhã? Quando eu acordo, tá, eu já vou, eu lavo o rosto. Eu tô usando, ultimamente, gel de limpeza, vamos mostrar aqui. Eu acho que esse é novo, esse produto, né? Esse é novo, ele é lançamento. Olha isso, ele é espuma de limpeza, na verdade, falei errado. Do EFA Clare, né? EFA Clare, espuma de limpeza, pra pele mista, oleosa, enfim. Muito legal, eu nunca testei esse produto aqui, nós vamos ver muitos produtos que a gente ainda não testou. Aí tem um que eu tô usando ultimamente, que assim, eu tô amando, ele também é um lançamento, é o Age Protein, da Estederm. Essa marca é incrível, incrível, principalmente pra pele madura, né? Exato, mas esse daqui, ele é um produto que eles lançaram agora, é uma novidade, nada se compara, então ele é, a gente fala que ele é transversal, nada substitui. Então, ele é o meu primeiro passo. É um serum? Isso, ele é um serum que ele retarda o envelhecimento, que duas vezes, então eu já come aquelas... Já começa a fazer propaganda, né? Eu já começo a usar isso. Eu já quero. Ele pode ser usado antes da vitamina C, então ele é o primeiro passo de todo skin care. Depois do sabonete. Depois do sabonete e antes do ácido noturno, então, meu primeiro passo é... Posso sentir a textura dele? Pode. Ele é super cheiroso, ele é maravilhoso. Minha pele fica outra. Calma, eu tô até assim, não sei como... Ah, ele é assim, ó. Na hora que abre, ele já solta. Ele vem com uma pipeta. Vamos ver. Ai, ele é maravilhoso. Nossa, que cheirinho gostoso. Eu amo o cheiro de skin care, que parece assim... Acabei de sair do banho, eu tô limpa. Nossa, maravilhoso. Amei a textura, não é oleoso. Muito gostoso. Aí, agora eu vou separar o que eu passo de segundo passo, porque eu gosto de usar um antioxidante, então, eu sempre dou preferência pra uma vitamina C. Vitamina C tem ação antioxidante, pra quem não sabe, né, Rafa? Isso, ela tem ação antioxidante. Eu sei que você ama essa daqui, né? Eu amo. Até falei, mostrei ele hoje num outro vídeo que eu gravei. Esse é o produto que não é todo mundo que vai se dar bem com ele, né? Porque ele tem óleo de rosas. Então, assim, é um produto que, no inverno, ele funciona muito bem. Porque é pra pele ressecada e tudo mais. É uma vitamina C com óleo de rosas, da Biosan, do seu ângulo. Então, meu segundo passo, eu sempre passo um antioxidante. Ou vitamina C, ou... Enfim. Qualquer tipo de antioxidante. Certo. Os que dependem, assim, do meu dia. Se eu quero uma rotina rápida, eu passo esse que já vem com hidratante junto. Então... Da actine, né? Da actine. É um lançamento deles também. Ele é bem levinho. Ele é uma tendência... Ele é pra quem tem pele mais oleosa. Tá? Esse daqui também, da La Roche. Esse é o Puro e Vitamina C. Isso. Ele é... Ele não tem ácido salicílico na composição. Então, ele é um pouquinho pra pele mais mista oleosa. Então, se tiver... Tem o que tem ácido salicílico, então ele é pra pele mais oleosa. Então, eu gosto de usar ele também. Legal. Eu gosto da vitamina C da... Da Avene. Da Avene. Que ela é pra pele sensível. Ela é maravilhosa. Não é irritativo. Então, se a pele que é mais sensível, eu gosto bastante. Minha pele se dá bem com ela. Eu falei... Hoje, eu gravando, eu falei... Nossa, gente. Eu acho que o produto que eu mais tenho em casa é Vitamina C. Eu amo. E a gente que tem muito produto, o que a gente faz? A gente vai revisando. Exato. A gente vai revisando os produtos. Porque é isso. Cada dia, nossa pele, às vezes, tá de um jeito. Às vezes, tá mais doiosa. Às vezes, tá mais seca. Então, depende muito. Então, primeiro passo, a gente lava com sabonete. Segundo o seu sucesso. Que eu já vou adicionando na minha rotina. Já quero. Terceiro, Vitamina C ou algum produto antioxidante. Isso. Tá. E agora, eu passo um hidratante. Então, depende também do mood. Se eu já passei aquele, então eu fico naquele. Agora, se eu ainda não passei, eu gosto muito desse daqui. Da Isgin, o Yaluronic. Ai, gente, eu já testei esse produto. Ele é incrível. Ele é... Olha aqui, eu vou mostrar a textura. É hidratante, tá? Aí, essa é a textura dele. Não é em creme. Ele é tipo... Ele é tipo não. Ele é um gel, né? Os produtos da Isgin tem um cheirinho tão gostoso. Tão gostoso. Não mexe pra nada. Nossa, ele é super hidratante. Muito bom. Vamos lá. Olha o tanto de hidratante que ela tem. Agora vocês vão ver. Aí, hidratante tem da Cica Plástica. Por exemplo, quando eu faço um procedimento, um peeling, alguma coisa, eu já passo da Cica Plástica. Ele é reparador de barreira. Ó, em serum também, pra vocês verem. Tem gel, tem serum, tem creme. Tem pra todo tipo de pele. Tem o da CeraVe também, que ele é... Esse aqui, eu sempre falo, sempre posto. Esse hidratante, pra mim, dá em todo tipo de pele, né? Se você tem pele mista, oleosa, seca, ele vai ajudar em tudo. É maravilhoso. Aí, teve um lançamento agora da La Roche, que eles me apresentaram, inclusive, hoje. Que eu já fui pra clínica. Em primeira mão pra vocês, o lançamento da La Roche. Lembra daquelas... E a Lube 5. E a Lube 5. Ele é um booster. Então, assim, quando a gente faz algum procedimento, ele dá aquele booster de hidratação. E também pode ser usado na rotina dia a dia. Eu também tô gostando dele, que eu já usei em booster. E agora veio o frasco completo. Nossa, que delícia. Meio refrescante. Ele é gostoso. Bem gostoso. É de 100% hidratação. Ultra boost. Nossa, amei, amei, gente. Também tem esse hidratantezinho da... Da Vichy? Isso, da Vichy, que é de ácido hidrônico. Então, meu próximo passo é a hidratação da pele. E com algum tipo de Vichy. Gente, vocês viram que a maioria... Nenhum dela é meio em creme, assim, né? Tem vários tipos. Ai, que chique esse da Grelã. Ah, tem coisa também. Que ele é um óleo hidratante, assim. Óleo hidratante. Ele é um óleo rejuvenescedor. Então, eu também gosto dele. E um que eu sou apaixonada. Com a Hans. Amo. Esse aqui serve de hidratante também. Ele também hidrata, né? Porque ele tem duas camadas. Tem a hídrica e a lipídica. Então, ele faz uma hidratação na pele. E ele tem efeito rejuvenescedor. Então, ele faz um lifting facial. Amei. E traz um visto na pele. Gente, amei. Amei tudo. Então, sabonete, antioxidante, vitamina C, né? Hidratação. Hidratação. E agora? E agora, geralmente, eu já parto pro meu protetor solar. Então, aí, também... Temos uma gama de protetores solares aqui. Me fala o seu preferido. Tem o meu preferido. O que eu tô usando muito agora é da La Roche. Com cor. Você gosta de usar com cor, né? Com cor. Eu gosto com cor. A Rafa já faz como o primeiro passo da maquiagem. Que é, tipo, base, né? Isso. Aí, depois eu venho com o coletivo. Mas eu gosto muito de protetor com alta cobertura. Eu adoro esse aqui, que é um pouco mais fluido que esse, né? Ele não tem uma cobertura tão intensa, tão pesada quanto o da La Roche. Mas eu... Esse é o Antelius, que é um pouco mais fluidinho. É. Por exemplo, eu quero fazer uma make, então eu passo ele. Certo. Agora, se eu não vou... Se eu vou fazer uma make básica só de blush, rímel, aí eu uso... Esse aqui. Esse que ele é mais pesado. Isso. Entendi, ó. Então, são duas... É a mesma linha, só que são duas versões diferentes. Esse aqui é mais fluido. Esse aqui é um pouquinho mais grosso, né? Esginho pra sempre, né? A gente não... Gente, eu amo. Esginho, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu já falei que eu não gosto de usar muito protetor com cor no dia a dia. Então, esse é o... Pra mim é o melhor. Assim, é um... Ele é fluidinho, espalha bem, não tem muito cheiro de protetor. Então, ele é incrível. Mas, assim, amo todos. Teve um que eu tava usando, eu tava viciada ultimamente, mas é um que eu acho que... Olha aí, ninguém dá muito valor nesse aqui, que é o da Quintal. Então, ele deixa a pele um veludo... Assim, parece veludo. Eu passo e depois eu passo a mão assim. Gente, fica uma delícia. Parece um toque que eu nunca tive antes. Que demais, que demais. Rafa, e deixa eu ver. Ah, aqui eu vi que vocês têm um e um bastão. Porque eu sempre falo que é legal você ter pra... Esse daqui é o que tem pra ela de presente. Ai, minha cunhada tava falando desse, que ela amou com cor. Esse aqui tem cor, mas ela tá com cor. Que ela falou que até usa pra corrida. É muito prático, é. Esses dois, assim, quando eu fui pra praia eu reaplicava. É muito bom pra reaplicar o aerosol, esse em bastão, o de pó da Esginho, né? De pó da Esginho. É incrível. É, é o perfeito também. Incrível. E aí, vamos, tipo, essa é uma rotina matinal, né? Isso. Eu falo que a rotina manhã e noite é mais ou menos parecida, só que a noite a gente pode incrementar algumas coisas. A gente vai além a noite. A gente pode usar alguns ácidos. O que você gosta? O que você gosta de usar a noite? Então, cheguei em casa, tá? Estou maquiada. Vai tirar a maquiagem, vai lavar o rosto de novo. Exato. O que que eu estou amando, eu não estou deixando de usar Cleansing Oil. Esse aqui eu uso, tá? Porque eu ganhei dela. Eu ganhei dela e eu uso dessa marca que se chama Bluffs. Isso. Muito legal. Maravilhoso. Então, eu já chego, eu já tiro toda a minha maquiagem com ele. Então, eu acho que ultimamente, né, todo mundo tá usando bastante Balm e Cleansing Oil, né? É melhor pra pele. Nossa, ele dá... Porque eu falo que derrete literalmente a minha maquiagem e não fica naquele atrito com algodão. Exato, isso. Porque muitas vezes a gente passa bastante maquiagem, normal. E na hora de tirar, você fica passando, passando, passando e nunca limpa. Então, já começa com Cleansing Oil. Que já limpa os poros suficientes. Exato. E aí, deixa por último pra passar a mácula no celular, algum tipo de... Pra fazer uma limpeza dupla. Outro ácido também que eu gosto bastante, além do retinol, do glicólico, azelaico. Esse eu não depenso na minha vida. Eu falo que se eu pudesse escolher um produto pra eu, tipo assim, viver só com ele, seria esse, tá? Porque ele é incrível, incrível. E funciona bem em todos os tipos de pele, né? Todos os tipos de pele. E ele não é foto 105, então você pode usar tanto dia quanto noite. Vai pra praia, verão. É o ácido que, assim, a gente tem de opção pra você continuar mantendo a pele bonita, viçosa. E também, o que eu já li do Azelan, é que ele também ajuda nas manchinhas da acne, né? Ele ajuda, ele aclareia a pele também. E ele é indicado, inclusive, pra gestantes. Então, é um ácido. Olha aí, gravidinhas. É um ácido que as gravidinhas podem usar, porque na maioria elas não podem, né? Não, não podem. Aí, então, aí. Produtos pros olhos. Tá, pros olhos. Aí a gente tem, assim, pra... Uma gama de produtos. Pra foscidez, pra bolsinha, pra olheira pigmentada. Tem um produto que ele é pros dois, né? Que é o Calx Eyes. Então, sempre, assim, é uma das minhas principais indicações. Eu adoro esse produtinho. Ele é maravilhoso. Que gênio maravilhoso. Esse T-Derm, também. Esse daqui é o Lift Repair. Ele faz um lifting. Então, você já passa em 20 minutos, você já percebe um lifting na região dos olhos. Tá, então esse é mais pro lifting, não pra olheira. Isso. Certo. E esse daqui é pra uma olheira mais pigmentada, com mais bolsinha. Então, também, ele tem cafeína. Então, ele é bem... Bem bom pra olheira. Eu falo assim, olheira é uma coisa difícil, assim, óbvio que a gente tem que cuidar da região dos olhos, mas... Vamos ser sincera, né, Rafa? Combinado com o tratamento do consultório, você é muito melhor. Eu, há uns 3, 4 anos atrás, fiz preenchimento na minha olheira e me ajudou muito. Muito bem. E é um preenchimento que dura bem mais que o resto, né? E o preenchimento de olheira, assim, tem que ter muita cautela. Ele dura bastante. É uma região muito fina, então tem que tomar muito cuidado quando vai fazer. E, claro, né, tem os cremes, no seu caso, precisava de preenchimento, porque provavelmente era uma olheira... Tava bem sonda. Exatamente. E, gente, esse... É um pedacinho. Um pedacinho do banheiro da Rafa, dos cosméticos que ela tem. Se você abrir os armários aqui, ela tem mais. Ela tem muita coisa, gente. E pretendo voltar pra mostrar o resto, né, Rafa? Com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo. 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 Obrigado.